É tão bom ter alguém por perto, pra você se sentir completo. Ter a mão que te leva pro futuro, vislumbrando horizontes seguros. Ela surgiu e mudou tudo, possibilitando que eu pudesse voltar a enxergar o horizonte de um futuro bom e viver o presente da melhor maneira possível. Não há ninguém mais especial que o Luciano. Ele é a pessoa que eu escolhi para dar a minha vida por ele. Inacreditável, eu me sinto confortável ao lado seu. É que eu não sabia que a vida me traria o que jamais me deu. Inacreditável, eu me sinto confortável ao lado seu. Se viram sem se falar, se falaram sem se ver. Essa aliança vocês já fizeram lá no passado, quando perceberam o quanto um confundava o outro. A se eu pudesse descobrir de onde veio o seu poder. Eu tenho uma mulher incrível, sensacional e que merece tudo de melhor na vida. Falei tudo ao meu alcanço para fazer-a feliz e ser feliz. O pra sempre existe, ele é com você, pra você e por você. Você é muito mais do que eu sonhei e eu amo você demais. É que eu não sabia que a vida me traria o que jamais me deu. Você é muito mais do que eu sonhei e eu amo você demais. Você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou sua cara a metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. Meu abrigo. No seu colo é o meu abrigo. Meu! Meu amor, por favor, руки-binsem. Você pode desculpar o seu biscoito, escolaram. Seja. Erampl Standard.